Fala galera, mestre do acabamento na área, e aí beleza? Ó, olha que parede top que a gente fez agora, uma parede geométrica, a gente pintou esse quarto aqui todo e nós usamos aqui a cor ocre, baleia azul e azul etéreo. E aí agora nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como a gente fez. Se vocês prestarem atenção, não tem aqui a marca da fita, então a gente juntou as duas cores, não deixou aquela marca que fica às vezes quando a gente tira a fita, beleza? Então se você quer aprender a fazer isso aqui, fica no vídeo até o final, já deixa seu like, se inscreve no canal, porque esse vídeo aqui vai ser top. Então galera, pra gente começar, o que a gente precisa... Oi? Então galera, pra gente começar, o que a gente precisa fazer primeiro? Marcar tudo. Então como vocês estão vendo aí, a gente marca a linha, e aí primeiro a gente tem que conversar com o cliente pra saber qual desenho que ele vai querer. Aqui o cliente decidiu colocar três triângulos, certinho, né? No meio da parede. Então aí, depois do desenho definido, a gente vai, faz a marcação com nível, e depois cola a fita certinho. Depois que colou a fita, aí a gente entra na pintura. Então a gente vai pintar primeiro o laranja, que é a maior parte. Vamos pintar aí, não tem problema, porque a fita tá colada aqui, então a gente pinta o laranja. Depois que a gente pinta o laranja, a gente faz, a gente retira a fita, e aí que vem agora a questão. A gente vai ter que fazer o azul por cima do laranja, sem fita. E agora que você precisa ter um pouquinho de habilidade, ter um pincel bom, coordenação motora, pra fazer esse recorte aqui sem fita. Porque se a gente fosse colar a fita em cima da tinta laranja, quando a gente fosse tirar a fita, ia desplacar tudo. E como a gente precisa acabar esse geométrico, hoje a gente precisa fazer esse recorte sem fita. Olha só, edições. E aí, apaz... Mão quebravo! PORTA ESTÚDIOS Tem que ver ele fazendo E faz os filmes dele E põe efeito especial Ah, ele vira o Homem-Aranha Depois do azul pronto A gente vai fazer exatamente a mesma coisa No azul escuro Que é o triângulo de cima E aí galera, olha como é que ficou Top de linha Todos os recortes foram feitos sem fita A gente só colou fita Pra gente pintar o laranja Pra demarcar aqui E pra pintar o azul A gente colou a fita aqui Esse recorte do azul com laranja E esses dois recortes do azul escuro Com laranja e com azul claro E com o teto Todos foram feitos sem fita E olha como é que ficou O recorte perfeito na risca Sensacional, né? Então galera, já deixa seu like aí Se você se esqueceu lá no início Se inscreve no canal E compartilha Pelo menos pra um amigo Pra ele ver como que fica Uma parede geométrica top Aqui é um quarto de dois meninos E eu achei que essa decoração aqui Ficou sensacional Então, espero que vocês tenham gostado Um grande abraço pra vocês E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho